Música Divulgada a lista dos novos esportistas que vão receber o Bolsa Atleta. O horário de verão termina a zero hora do próximo domingo. Economia gerada no período chegou a 4,5% de energia. E veja também, 20 milhões de reais vão reforçar programa de comunicação virtual entre médicos em situações de emergência. E ainda nessa edição do NBR Notícias. Ministério da Educação vai seguir critérios para autorizar a abertura de novos cursos de medicina. Repasse para a compra de alimentos da agricultura familiar vai beneficiar mais de 27 mil pequenos produtores. Pontualidade dos voos durante o carnaval deste ano chegou a 92% nos principais aeroportos do país. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Quase 5 mil esportistas de modalidades olímpicas e paraolímpicas vão ser beneficiados com o Bolsa Atleta. A lista foi anunciada hoje. Serão mais de 70 milhões de reais para apoiar nossos futuros campeões. Música Pedalar e se arriscar sob duas rodas é a grande paixão de Acauã, desde que descobriu o bicicross aos 12 anos. Hoje, aos 29, ele aperfeiçoou a técnica. Faz manobras seguras e parece voar. Os treinos chegaram a 8 horas diárias, na época em que recebia Bolsa Atleta. Mas atualmente, a roupa de ciclista e o capacete dão espaço para a camisa e a calça social, na maior parte do dia. Sem patrocínio nem Bolsa, Acauã tem que trabalhar para custear seu treinamento. A batalha agora é conseguir índice esportivo para voltar a ser beneficiário do programa federal. Ano que vem eu devo tentar de novo. Esse ano, apesar de eu ter o índice, eu tive título, porém, não foi aceito pela minha confederação. Então, eu acabei ficando de fora desse ano do Bolsa Atleta. Se não foi desta vez que Acauã vai voltar a ser bolsista, outros 4.992 atletas podem comemorar. Nesta sexta-feira, o Ministério do Esporte divulgou a lista dos esportistas beneficiados pelo Bolsa Atleta, nas modalidades Olímpica e Paralímpica, em 2013. O número recorde é 17,7% maior que o do ano passado. São 3.011 homens e 1.981 mulheres. Em 2013, 55 modalidades do programa Olímpico e Paralímpico estão contempladas pelo programa. O atletismo tem a maior cota. São mais de 740 atletas, como o paratleta Antônio Delfino. Nos próximos 12 meses, a bolsa mensal de 3.100 reais vai ajudá-la a se preparar para as corridas de 100 e 200 metros rasos. É um benefício muito importante e hoje, graças a Deus, a gente tem que dar valor que faz. Eu sempre falo para os atletas que estão tendo comigo. Esse é um benefício que vocês têm que fazer o máximo para que não perca ele, porque vai se tornar mais difícil. Então, é treinar com gosto, com seriedade, determinação, disciplina, para que eles possam conseguir os objetivos. Pela primeira vez, o programa contempla esportistas de todos os estados brasileiros, selecionados conforme os resultados esportivos obtidos em 2011. Ao todo, vão ser destinados para os bolsistas mais de 72 milhões de reais, nas categorias estudantil, de base, nacional, internacional e olímpica e paralímpica. Os 72 milhões são só para esses 4.992 atletas anunciados aqui. Nós temos uma dotação para esse ano superior a 180 milhões de reais. A intenção é melhorar o desempenho brasileiro no esporte de um modo geral. Há uma outra categoria que nós também denominamos de bolsa e que não se situa nessa lista de atletas, que é o que nós chamamos de bolsa técnico. O que é o bolsa técnico? É a tentativa de alcançar para a preparação do atleta individual e do esporte coletivo o apoio do técnico, propriamente dito, do fisioterapeuta, do psicólogo, nutricionista, porque a ausência desses profissionais levava a que o rendimento do atleta em competições que são decididas por um detalhe pesasse no resultado final do atleta. A lista de contemplados nas duas modalidades já está disponível no site do Diário Oficial da União. Vale lembrar que para se tornar um bolsista, os atletas selecionados precisam assinar em 30 dias um termo de adesão e enviar toda a documentação exigida. Mais facilidade no transporte da produção agrícola do interior do Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira foram entregues 14 máquinas retroescavadeiras no município de Rio Verde de Mato Grosso. Tudo pela segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Ao todo, 33 municípios de Mato Grosso do Sul vão ser beneficiados com a entrega das máquinas retroescavadeiras. A medida vai ajudar a melhorar as condições das estradas dos municípios. Este ano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário investiu mais de 5 milhões de reais apenas em Mato Grosso do Sul. E a expectativa é a de beneficiar cerca de 120 mil habitantes rurais e quase 9 mil agricultores familiares da região. Entre dezembro de 2011 e julho de 2012, o Ministério do Desenvolvimento Agrário investiu cerca de 211 milhões de reais no repasse de 1.275 retroescavadeiras a 1.300 municípios brasileiros. O investimento beneficiou mais de 8 milhões de pessoas. Para 2013, está prevista a entrega de mais de 3 mil retroescavadeiras e motoniveladoras. É, e 144 milhões de reais vão ser destinados para a compra da produção de 27 mil agricultores familiares. Os recursos fazem parte da primeira parcela do Programa de Aquisição de Alimentos para 2013. E o alimento vai para a mesa de quem mais precisa, como creches, cozinhas comunitárias e restaurantes populares. A cooperativa agropecuária Vida Nova começou a vender verduras, legumes e frutas há cerca de 10 meses por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A instituição está localizada no município goiano de Padre Bernardo, a 125 quilômetros de Brasília. Para este ano, os 14 cooperados já deram início à plantação de recolho, limão, mandioca, mamão e banana. A certeza de que a produção vai ser vendida para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, deu mais motivação aos produtores. Antes nós não tínhamos, assim, certeza nenhuma de vender, né? Tudo que a gente fazia aqui era no escuro. Hoje não, hoje a gente já tem um objetivo, né? Já tem para quem vender e a procura está aumentando. Depois de colhidos, os alimentos são transportados por 65 quilômetros, incluindo estrada de terra, até chegar a esta creche, uma das beneficiárias do programa. A produção da agricultura familiar complementa as cestas de alimentos que a escola já recebe por meio de doações. A cada semana, a cooperativa vinculada ao PAA traz produtos diferentes, dependendo da necessidade aqui da creche. Hoje, as crianças vão comer cenoura, beterraba e batata doce, plantados e colhidos por agricultores beneficiados pelo programa. A creche abriga cerca de 80 crianças de 2 a 5 anos. A gente recebe frutas, né? Que vem banana, mamão, limão. Então, assim, dá para variar bastante o cardápio, né? E hortaliças, né? Que a gente está recebendo alface, cheiro verde, couve, repolho. Então, assim, são várias variedades de hortaliças, né? E a qualidade é ótima. A superintendente de suporte à agricultura familiar da Conab explica que o governo federal já repassou 144 milhões de reais à companhia como pagamento da primeira parcela deste ano do PAA. Com isso, mais de 27 mil agricultores vão ser beneficiados. Os agricultores ficam seguros, que o recurso está garantido, que na época da comercialização ele tem para quem vender, o governo vai chegar, né? Oferecendo esse preço e, na outra ponta, a gente tem o público que precisa do alimento e que vai poder contar com esse alimento de qualidade. Com o programa, ganha quem produz e quem recebe os alimentos. Antigamente, a gente não tinha essa certeza, né? Que a gente iria ter essa alimentação. Hoje em dia, não. Com essa ajuda do PAA, a gente tem a certeza de que a gente vai receber todas as terças-feiras, toda semana. Então, a gente já faz o cardápio, né? Baseado nessa doação. A gente capricha mais, como diz o outro, né? A pessoa está mais perto da produção, está zelando toda hora ali, não é aquela alta escala. E uma produção familiar também vem incluindo a família, a mulher, os filhos. Como dizem, a gente trata com bastante carinho, né? Tem que ter boa qualidade e também produtividade. Mais informações sobre o programa estão no site da Conab. Uma cartilha com dicas para viajar com segurança e orientações sobre o tráfico de pessoas foi reeditada. A ideia é reforçar a campanha de enfrentamento ao tráfico de mulheres que teve início em 2010. O material vai ser distribuído em aeroportos e núcleos de atendimento à imigração. A repórter Carolina Becker traz para a gente os detalhes. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. A iniciativa faz parte da campanha nacional de enfrentamento ao tráfico de mulheres, iniciada em 2010. Eu converso agora com a Aline Yamamoto. Ela é coordenadora geral de acesso à justiça e enfrentamento à violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Coordenadora, explica para a gente por que a reedição dessa cartilha e o que ela tem de diferente com relação às edições anteriores. Boa noite. Boa noite. Essa cartilha vem sendo reeditada agora com um conteúdo muito similar, mas ampliando as informações e distribuindo ela para o maior número de pessoas possíveis, tanto para as pessoas que possam possivelmente ser vítimas de tráfico de pessoas, como também para as outras pessoas que possam ajudar a identificar essa situação. Então, trazendo informações para a de prevenção, como, por exemplo, dizendo como evitar e como prevenir uma situação de trabalho que esteja sendo oferecida, para ela confirmar melhor as informações, deixar o contato antes de viajar com familiares e amigos, não entregar seus documentos pessoais para pessoas desconhecidas e também onde acessar, qual é o apoio fora do país, procura embaixados, procura os consulados, independente da situação regular ou não que esteja, que são os lugares em que ela encontrará apoio e também podendo denunciar essa situação. Onde que essa cartilha vai ser distribuída? Inicialmente, a cartilha tem 100 mil exemplares. Ela será distribuída nos postos de atendimento humanizado ao migrante e também nos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E o que mais tem sido feito para prevenir, para combater o tráfico de pessoas? A semana passada, a Presidenta da República instituiu, por meio de um decreto, a coordenação tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que também instituiu um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, a coordenação tripartite é composta pela Secretaria de Políticas para Mulheres, pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos, e que envolve, por exemplo, no Segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, mais de 17 ministérios. Então, são ações conjuntas e articuladas, e por meio do Comitê Nacional de Enfrentamento, que reúne não só os ministérios, mas também a sociedade civil e diversos conselhos e colegiados, para fazer o monitoramento, o estudo e o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Obrigada, coordenadora, pela entrevista. Quem tiver alguma suspeita de tráfico de pessoas, pode fazer a denúncia no Centro de Atendimento à Mulher, no telefone 180. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carolina. Pessoas de baixa renda que fizeram cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Pronatec Brasil Sem Miséria vão receber ajuda para entrar no mercado de trabalho. Mais de 20 milhões de reais vão apoiar o Sistema Nacional de Emprego, o CINE, para atender esse público. Os recursos foram direcionados aos locais com maior número de pessoas de baixa renda, qualificadas pelo Pronatec Brasil Sem Miséria. São nove estados no Nordeste, mais o estado de Minas Gerais. A gente de agora, os cursos de medicina no país vão ser abertos de acordo com a necessidade de cada região. A preocupação é formar bons profissionais para atuar principalmente no interior do país. Os novos critérios também podem contribuir para reduzir as desigualdades. Rafael Lisboa está no terceiro ano do curso de medicina em uma faculdade particular no Distrito Federal. Ele, que cresceu no interior de Minas Gerais, diz que quando se formar, pretende voltar e ajudar a comunidade. No lugar de onde eu vim, foi ter um posto de saúde com um médico, tem dois anos. Então, assim, foi lá que eu cresci, foi lá que eu estudei e de lá que eu vim para cá para ser médico. Então, assim, eu tenho a expectativa de voltar para lá, mas não por muito tempo. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a vontade de trabalhar no interior ou em regiões de fronteira está cada vez mais rara. O Brasil conta com mais de 370 mil profissionais na ativa. A maior parte está concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro. São 197 escolas e 209 cursos de medicina no país. Todos os anos, cerca de 17 mil médicos se formam. Além dos médicos se concentrarem nas capitais, a qualidade dos cursos tem sido outro problema. Para buscar resolver essas questões, o Ministério da Educação vai seguir critérios para autorizar a abertura de novos cursos de medicina. Entre eles, está a demanda por médicos no local. O cálculo da quantidade de médicos por habitante vai ajudar também a definir o número máximo de vagas nos cursos de medicina. O Ministério da Educação vai observar ainda a infraestrutura e os programas de saúde disponíveis no município. O que há necessidade é de uma melhor distribuição dos médicos, sobretudo em regiões mais remotas e carentes, para que possa se corrigir a deficiência, há que se ter uma estrutura minimamente adequada para o exercício da profissão, um reconhecimento profissional, e não só do médico, de todos os outros profissionais da saúde. A portaria determina também a existência de pelo menos três programas de residência médica em especialidades como clínica médica e cirurgia. No início do mês, quando a portaria foi anunciada, o Ministro da Educação falou da expectativa com os novos critérios. Nós temos total segurança que essa estratégia será um salto de qualidade. O setor privado tem interesse em disputar essa oferta e nós temos também a possibilidade, como temos feito, de continuar aumentando a oferta de faculdade de medicina pública. Nós estamos agora, por exemplo, expandindo em 1.650 novas vagas cursos de medicina federal. Então nós vamos continuar ampliando, onde não houver interesse do setor privado, cabe o Estado fazer e vai fazer. E ainda falando em saúde, mais de 20 milhões de reais vão ser investidos na rede universitária de telemedicina. O projeto permite que profissionais de saúde tenham acesso a orientações à distância e em tempo real. O que vai fazer a diferença é colocar os melhores professores de cardiologia do país, do Instituto Nacional do Coração, a excelência do Incor, em contato diário, permanente, com os médicos que estarão atuando em 200 serviços de urgência e emergência em todo o país. Ou seja, um profissional médico que estiver no interior do Estado da Bahia, ao se conectar, ao pegar uma segunda opinião, mandar o resultado do exame, conversar com o Instituto do Coração, vai poder dar para aquele paciente no interior do Estado da Bahia a mesma conduta que seria dada aqui no Instituto do Coração. A sua opinião é importante na elaboração de políticas públicas do governo federal. A sua ideia pode ser compartilhada por meio de chamadas públicas, audiências e seminários. A partir de hoje, você vai ficar sabendo como participar desse processo. Você sabe como ajudar a criar políticas públicas para o país? Perdão, não entendi. Não tenho uma ideia, não. No momento, eu não estou estudando e fica difícil eu te responder essa pergunta. A participação popular está prevista na Constituição Federal. Para isso, existem várias ferramentas, como os conselhos, as conferências, as consultas públicas e as mesas de diálogo. Cada uma atua de maneira diferente, mas todas têm em comum a participação direta do cidadão. Nas conferências, por exemplo, políticas públicas de diversos setores são discutidas. O objetivo é fazer com que as pessoas que vão ser diretamente afetadas pelas ações do governo sejam ouvidas. Nós acreditamos que, através dessas diferentes formas de participação social, nós podemos construir melhores políticas públicas de mais qualidade, porque mais sintonizadas com as necessidades e com os anseios da população. De acordo com o diretor da Secretaria-Geral da Presidência da República, está em construção a Política Nacional de Participação Social, que define o governo como incentivador da participação da sociedade na construção das políticas públicas. Existem algumas políticas públicas específicas, como a saúde, a criança e adolescente, a assistência social, que já tem nos seus sistemas de políticas previsto a participação social. O que nós queremos com agora o alargamento disto para com uma política de Estado é estender esse princípio da participação social a todas as políticas públicas e a todos os programas e ações prioritárias do Estado. E um exemplo de participação social é uma consulta pública aberta pelo Ministério do Turismo para a reestruturação do programa de regionalização do setor. Ao vivo, o repórter Paulo LaSalve tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. As sugestões da população podem até modificar esse projeto de regionalização do turismo que está sob consulta pública. Quem vai dar mais detalhes é Jun Alex Yamamoto, do Ministério do Turismo. Boa noite, Jun. Como que esse projeto de regionalização do turismo pode ser modificado a partir da consulta pública que está disponível até o dia 23 de fevereiro? Boa noite, Paulo. O programa de regionalização do turismo é uma política estruturante do Ministério do Turismo que organiza o território brasileiro em regiões turísticas. Atualmente, são 276 regiões turísticas identificadas para promoção do desenvolvimento territorial integrado e regional integrado também. o que significa que é desenvolver o turismo de uma forma sustentável. Para a segunda fase do programa de regionalização nós já consultamos atores diretamente e setores diretamente envolvidos com a política de turismo e agora abrimos para a sociedade através dessa consulta pública no nosso portal. Agora, essas 276 regiões turísticas mapeadas no país, cada uma tem a sua necessidade, a sua demanda. A consulta pública, por exemplo, ela pode sugerir como resolver a necessidade, a demanda de cada uma dessas regiões? Perfeitamente, Paulo. Atualmente, o Ministério trabalha prioritariamente nessas 276 regiões que são identificadas. Porém, ainda não identificamos o nível de desenvolvimento de cada uma delas. A partir dessa segunda fase do programa e com a contribuição da sociedade, nós identificaremos o nível de desenvolvimento de cada uma delas para uma atuação melhor tanto do governo federal quanto da gestão descentralizada, ou seja, os estados atuarem também mais diretamente de forma eficiente e otimizando recursos principalmente junto aos seus estados. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paulo, obrigada pelas informações. Pontualidade em alta. Este ano, os aeroportos brasileiros tiveram menos voos atrasados. Os principais aeroportos brasileiros tiveram menos atrasos no Carnaval deste ano do que em 2012. No feriado desta semana, 92,5% dos voos foram realizados sem atraso, enquanto em 2012, 90,8% dos voos foram pontuais, incluindo voos domésticos e internacionais. Ainda, os voos com atraso acima de 30 minutos tiveram uma queda de 22,6% em comparação com o Carnaval do ano passado. Sob a coordenação da Secretaria de Aviação Civil, Infraero, ANAC, Receita Federal e Polícia Federal, as companhias aéreas realizaram ações com reforço de funcionários e manutenção preventiva de equipamentos. A Operação Carnaval continua até domingo, dia 17, nos 10 principais aeroportos do país. Artistas que queiram participar como voluntários das cerimônias de abertura e encerramento da Copa das Confederações só têm até amanhã, dia 16, para fazer as inscrições. O cadastro deve ser feito no Portal Brasil Voluntário e a seleção será feita pelo Ministério do Esporte. O horário de verão termina a zero hora deste domingo, dia 17. Moradores das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e também do Tocantins devem atrasar os relógios em uma hora. A economia gerada com o fim do horário de verão foi de quase 2.500 megawatts, o que, segundo o operador nacional do sistema, representa 4,5% do total consumido pelos estados, onde o horário foi implementado. Para saber a redução verificada na demanda por estado, você pode acessar o site do ONS. O horário brasileiro de verão começou em 21 de outubro de 2012. Um decreto de 2008 determina que o novo horário deve iniciar sempre no terceiro domingo do mês de outubro e encerrar no terceiro domingo de fevereiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto